Você conhece ou já ouviu falar nessa nova versão experimental do DIP23? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. O DIP23 Beta V2 é a nova versão experimental desse sistema operacional chinês, que é gratuito e de código aberto, baseado no Debian. Ele oferece, então, uma experiência para o usuário incrível e elegante. Vou te falar agora algumas das características que fazem dele um sistema único. Ele tem um ambiente de desktop chamado DDE, que combina elementos do Windows, do macOS e do Linux em uma interface intuitiva e bonita. A outra característica é que ele tem também uma loja de aplicativos integrada que permite instalar facilmente programas populares, como, por exemplo, o Spotify, o Steam, o Skype, o WPS Office e muito mais. Tem uma central de controle que permite ao usuário ajustar as configurações do sistema com um simples gesto do mouse ou do teclado. Um gerenciador de arquivos inteligente, que permite e suporta operações avançadas, como, por exemplo, compactação, descompactação, compartilhamento e busca. Um reprodutor de mídia, que suporta vários formatos de áudio e vídeo, além de legendas e listas de reprodução. Tem também um navegador web rápido e seguro, que bloqueia anúncios e rastreadores, além de oferecer recursos como, por exemplo, o modo escuro, sincronização de favoritos e tradução automática. Tem um editor de imagens simples e prático, que permite cortar, redimensionar, girar, ajustar as cores e aplicar filtros às suas fotos. Tem também um gravador de tela, que permite capturar vídeos ou GIFs da sua área de trabalho ou de uma janela específica. Tem também um gerenciador de energia, que otimiza o consumo da bateria e oferece modos de economia e desempenho. Além de tudo isso, ele ainda é compatível com a maioria dos hardwares e softwares existentes e oferece ainda atualizações regulares e um suporte a uma comunidade que está crescendo a cada dia. Vamos então instalar e eu vou te mostrar as minhas primeiras impressões desse sistema novo experimental da Jipping Technologies. Bora lá? Vamos então baixar a ISO no site oficial. O link, como sempre, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu já estou com ele aberto aqui, o site oficial, jipping.org. Como é um sistema operacional chinês, ele vem no site todo em chinês. Você pode passar ele aqui para inglês ou vir aqui também e traduzir para português. Está vendo? A tradução não fica perfeita, mas fica melhor para a gente entender aqui. Esse é o site oficial. Vamos aqui em Downloads. Baixar, espelho, no caso aqui que está em português. E ele tem a versão que é estável, a versão 20.9. Você pode fazer aqui o download. Nós vamos testar, como eu já falei no início do vídeo, essa versão 23 beta 2. Que inclusive ele põe até aqui entre parênteses que é instável. E ele não aconselha você a usar esse sistema operacional em produção ainda, tá? Porque ele ainda está em testes. Vamos baixar aqui a ISO. Vamos então escolher essa opção aqui, o HTTP dessa Universidade Tengkeng. Ele vai abrir aqui a lista das distribuições e das versões. Vamos escolher a 23 beta 2 e vamos baixar a ISO. Após então ter terminado o download da ISO, se você for instalar numa máquina física, você vai ter que criar um pendrive bootável com os seguintes programas. ou o Rufus, ou o Balena Etcher, ou até mesmo o Ventoy, tá? É após você criar esse pendrive bootável, você vai colocar ele na sua máquina e dar boot nela por esse pendrive. Eu vou instalar numa máquina física aqui no vídeo só para mostrar, porque o passo a passo da configuração da instalação é igual tanto para a máquina física quanto para a máquina virtual. Eu já até criei uma máquina virtual aqui, ó. DIP 23, com 4 GB de memória, 2 processadores, 256 de memória de vídeo e um disco de 80 GB. Vamos clicar aqui em iniciar. Tá vendo? E essa é a primeira tela que aparece. Você pode instalar ele com a última versão do kernel, tá? 6.1, ó. Essa segunda opção aqui, ele instala mais um modo de recuperação, caso você esteja com algum problema no seu sistema. E aqui as duas versões para um kernel um pouco mais antigo, o 5.15, ó. Desktop. E aqui para o modo de recuperação. E aqui é para ele checar a isso, tá? O chá dos S56. Vamos escolher, então, a primeira opção. Caralho, enter. Essa é, então, a tela que vai aparecer logo em seguida, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou maximizar aqui. Vamos escolher a linguagem. Eu vou escolher português Brasil. Eu li e concordo, tá? Com o contrato de usuário final e a política deles. Vamos clicar em próximo. Aqui são os métodos de instalação, tá? Essa primeira aqui é uma instalação automática, ou seja, ele cria já as partições automaticamente no seu HD. E isso se o seu HD não tiver nenhum sistema operacional instalado. Porque se tiver algum sistema operacional, ele vai apagar esse sistema operacional, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso. Essa segunda é caso você queira fazer essa divisão das tabelas de partições manualmente. E aqui é uma opção avançado que ele pode alocar um espaço livre do disco, tá? E configurar lá os sistemas e os pontos de montagem, tudo manualmente, tá? Também. Como eu acabei de criar essa máquina virtual, ou seja, meu HD está limpo, não tem nada, eu vou escolher essa primeira opção. Tá vendo? Ele mostra que vai ser instalado nesse disco e que todos os dados serão deletados. Vamos marcar aqui. Aqui ele mostra até o tamanho, ó, o quanto vai ocupar o sistema. Vai ocupar 20 gigas e o resto é tudo pra dados, tá? O espaço pra dados, ó, 59.6. Aqui diz que ele vai ser instalado nesse disco. E aqui duas opções. Uma opção se eu quiser criptografar esse disco, uma questão de proteção. E aqui, se eu quiser usar o LVM, ó, ele dá até uma informação aqui, ó. O LVM, ele tem um gerenciamento de volume lógico, ou seja, ele consegue gerenciar as partições e os espaços disponíveis no seu HD. Mas isso faz com que o seu sistema se torne um pouco mais lento, tá? Então eu não vou escolher essa opção. Não vou marcar criptografar e não vou marcar pra ele usar o LVM. Vamos clicar em próximo. Aqui ele dá informação, ó, dos comandos que ele vai executar pra formatar o HD e etc. E ainda dá uma informação pra você fazer o backup antes de prosseguir. Aqui, se eu marcar essa opção, ele vai criar um pendrive de inicialização, tá? Se eu quiser recuperar o meu sistema. Mas eu não vou marcar, não. Vamos clicar em iniciar. Após, então, ter terminado a instalação, ele vai te mostrar essa tela aqui de instalação concluída. Vamos clicar aqui em reiniciar agora. Prestando atenção que, aqui ele até informa, ó, clicar no botão abaixo e depois remova a mídia de instalação imediatamente. Ou seja, se você estiver instalando uma máquina física, você vai dar boot e tirar o pendrive pra ele poder dar boot direto pelo HD. Aqui no meu caso, como eu estou instalando uma máquina virtual, eu vou apenas desanexar a isso. Vamos reiniciar agora. Então, após reiniciar, essa é a primeira tela que ele vai te mostrar, ó. Pra você criar a sua conta. Então, eu vou criar o meu nome de usuário aqui. Posso mudar o nome do computador. E vou cadastrar uma senha. Vamos clicar em próximo. E ele vai agora realmente configurar o meu perfil e outras configurações de inicialização desse sistema. Eu vou colocar minha senha, que eu acabei de cadastrar. Aqui nessa primeira tela, ele mostra um vídeo, ó, de primeiros passos, tá? Se você quiser, é só dar play aqui. Só que ele tá em chinês, tá? Vamos clicar em próximo. Aqui você vai poder escolher o modo da sua área de trabalho, tá? Já tem dois modos, ou o modo fashion, ou o modo eficiente. O modo fashion, ele vai ter mais efeitos gráficos. E o modo eficiente, ele vai priorizar a eficiência do sistema. Então, eu vou deixar o modo fashion, vou clicar em próximo. Aqui o modo de execução, tá? Que pode ser o modo efeito, ó. Com a barra transparente, etc. E o modo normal, que não tem esses efeitos gráficos. Vou deixar o modo efeito. Vamos clicar em próximo. Aqui, pra você escolher o tema de ícone, ó. Tem vários temas que você pode escolher. Vou deixar o padrão mesmo, que é esse Bloom. E vou clicar em concluído. Pronto. O seu sistema já está instalado e funcionando perfeitamente. Aqui, então, depois de instalado, você vai ver que tem essa opção aqui, ó. Deep in Home. Que ele vai abrir... Uma parte onde você consegue visualizar, por exemplo, uma comunicação no fórum. Relatar um bug, enviar sugestões. Aqui tem um wiki, questionários, ó. Vários recursos legais. Ó, um teste interno, notícias da comunidade. Então, esse daqui é o home do Deepin. Tá? Que você consegue várias informações desse sistema operacional. Aqui é o menu. Tá vendo? No menu, ele traz diversos aplicativos que já vêm pré-instalados. Tá? Com ele, ó. Lógio de aplicativos, gerenciador de arquivos, de desenhos. A lixeira, central de controle, monitor de sistema. E por aí vai, ó. Ó, aqui nessa segunda opção, é pra mostrar a área de trabalho. Como a minha já tá visível. Não mudou nada. Aqui é o multitarefa, que são as suas áreas de trabalho. Aqui é o gerenciador de arquivos. Que é muito parecido com o do Windows, ó. Área de trabalho, vídeos, música, imagens. Lembrando, como eu falei lá no início do vídeo, esse gerenciador de arquivos, ele é inteligente. Ele consegue compactar, descompactar arquivos e outras funções que ele já vem nele por padrão. Aqui é o navegador padrão, tá? Aqui é a loja de aplicativos. Hot app, todos os aplicativos. O hot app de programação. O update, ó. Tem um update aqui. De um aplicativo que já vem por padrão instalado. E aqui é o manager, pra você gerenciar os aplicativos. Ou seja, desinstalar, reinstalar e etc. Vamos fechar aqui. Aqui é um programa de fotos, né? O álbum de fotos. As coleções, ó. Importar, favoritos, na lixeira. Aqui é um player de música. O calendário. E aqui é a central de controle. Onde você consegue configurar diversas opções aqui no seu sistema. Tipo, tipo ID, se você quiser sincronizar com a nuvem da Dipping, tá? Se você quiser gerenciar usuários, a tela, personalizar, programas padrões, network, notificação, som, energia e por aí vai. Teclado, teclado, idioma e etc. Se você perceber, aqui ele tá selecionado o teclado em inglês, ó. Vamos clicar com o botão direito, ó. Keyboard em inglês. Vamos aqui em configure. Vamos adicionar um outro método de input. Ele já vem até aqui, ó. Português Brasil. Português Brasil. Vamos adicionar. Vamos subir ele, pra ele ser o padrão. Tá vendo? Ele já mudou aqui pra PT. Aqui é a hora e a data. Aqui minha conexão cabeada, que ele está conectado. E aqui são umas configurações, ó. A rede cabeada, uma pesquisa geral que eu queira fazer. Se eu quiser habilitar o teclado virtual. E aqui se eu quiser capturar a tela. Aqui o volume e aqui o brilho. E aqui por último, então, é o botão de energia. Que você consegue desligar, reiniciar, bloquear ou sair. Aqui ainda tem uma opção do monitor do sistema. Ele vai abrir, ó. O monitoramento do sistema. Então, eu pude perceber que esse sistema é bem leve. E além de ser leve, ele é muito elegante. Além disso, você consegue configurar e personalizar diversas opções aqui nele. Se você pretende testar essa versão experimental, coloca aqui embaixo nos comentários como foi ou como está sendo a sua experiência. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca a sinola para o YouTube poder te avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Beleza? Tamo junto!